Quando eu te conheci Olhei pro céu e até meu bem Dei graças a Deus Por ter enfim encontrado o amor Que eu sempre esperei por todo o amor Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Quando eu te conheci, meu bem Não acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem Dei graças a Deus Por ter enfim encontrado o amor Que eu sempre esperei com todo o amor Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Volta amor Eu não suporto mais viver sem teus carinhos Volta depressa, por favor Errar é humano Novo ardor dos teus beijos Vem Nosso lar é o nosso céu Estação do mundo Estação do mundo Do amor Venha Venha me abraçar E Voltarás Voltarás a ser feliz Eu Voltarei a renascer Voltarei a renascer Vamos dizer numa só voz Eu Te amo A Voltarei a renascer Voltarás a ser feliz Em E voltarai A ser feliz E eu voltarei a renascer Vamos dizer uma só voz Eu te amo Te amo Sou a garota papo firme Que o Roberto falou Dirijo em disparada Pois eu sou um amor Sou a garota que eles pensam Que vão conquistar Pois já pensei E nem bora mudar Sou a garota papo firme Que o Roberto falou Estou por aí Dentro da onda E essa turma de cabeludo Só pensa em cantar Não pensa em se casar Se tenho mil razões Por ser assim A minha saia Fica bem em mim Eu vou deixar a turma toda louca A turma toda com água na boca Sou a garota papo firme Que o Roberto falou Por isso sou um amor Sou a garota papo firme Que o Roberto falou Dirijo em disparada Pois eu sou um amor Sou a garota que eles pensam Que vão conquistar Pois já pensei E nem bora mudar Sou a garota papo firme Que o Roberto falou Estou por aí Dentro da onda E essa turma de cabeludo Só pensa em cantar Não pensa em se casar Se tenho mil razões Por ser assim A minha saia Fica bem em mim Eu vou deixar a turma toda louca A turma toda com água na boca Sou a garota papo firme Que o Roberto falou Por isso sou um amor Sou um amor É, eu sou um amor Por isso sou um amor Eles dizem que eu sou um amor Por isso sou um amor Por isso sou um amor Fique aqui mais um instante De hoje em diante Tudo vai mudar Vai ser tudo diferente Como antigamente Tudo vai ficar Sei o que eu estou fazendo O que estou dizendo Sei de tudo enfim Se esse amor se acaba um dia Pior pra você Bem pior pra mim Fique um pouco aqui comigo Juro que eu não brigo Nem vou mais falar Ouça o que eu digo agora Ouça o que eu digo agora Nunca foi assim Nunca foi assim Se esse amor se acaba um dia Pior pra você Bem pior pra mim Quando a gente está brigando Nunca está pensando Nunca está pensando No que vem depois Ninguém vai sofrer com isso Você sabe disso Você sabe disso Somente nós dois Briga não resolve nada Amor não se resolve assim Se esse amor se acaba um dia Pior pra você Bem pior pra mim Quando a gente está brigando Nunca está pensando Nunca está pensando No que vem depois Nunca está pensando Ninguém vai sofrer Com isso Você sabe disso Somente nós dois Briga não resolve nada Amor não se resolve assim Se esse amor se acaba um dia Pior pra você, bem pior pra mim Se esse amor se acaba um dia Pior pra você, bem pior pra mim Se esse amor se acaba um dia Pior pra você, bem pior pra mim É, minha vida marcou pela sorte Foi, mas a sorte que eu tinha joguei pelo ar É, tanta coisa deixei nos caminhos Mas o que é bom terminou e hoje devo lembrar Nas voltas que eu tenho no mundo Nas voltas que o mundo deu Passaram tantas coisas Só quem soprou fui eu Nas voltas que eu tenho no mundo Nas voltas que o mundo deu Passaram tantas coisas Foi, confiando na vida que as dores levei Nas voltas que eu tenho no mundo Nas voltas que o mundo deu Passaram tantas coisas Só quem soprou fui eu Só quem soprou fui eu Nas voltas que eu tenho no mundo Nas voltas que o mundo deu Passaram tantas coisas Se você quiser ouvir então a minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi que ela deixou sua imagem ilusória No meu coração que eu fechei Ah, meu bem Meu bem Ela foi um belo sonho que me fez Ver tudo o que sempre idealizei Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste e mudo A busca lá por onde eu andei Ah, meu bem Meu bem Mesmo se eu sofrer ninguém verá me maldizer Momento algum Pois se eu meigo olhar fará de novo eu brilhar como nenhum Meu bem, meu bem Nada existe que me dê qualquer prazer Agora já que ela está longe de mim Caso volte não a deixarei mais ir embora Vou ficar com ela até o fim Ah, meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Ah, meu bem Ah, meu bem Faça alguma coisa pelo nosso amor Não deixe a saudade dele acontecer Não deixe que nenhum de nós venha a sofrer Faça alguma coisa pelo nosso amor Não deixe de pensar nenhum minuto em mim E pensa que não existe um outro amor assim Se por acaso alguém tentar nos separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Pois ele necessita de você e de mim Por isso, meu amor Me ame sempre assim Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estiver nos separando Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Pois ele necessita de você e de mim Por isso, meu amor Me ame sempre assim Faça alguma coisa pelo nosso amor 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 No céu, porém, a noite ficou rubra no clarão E viu passar um fogaré, um rebanho no céu Ipiaê, Ipiaô Correndo pelo céu As rubras ferraduras punham brasas pelo ar Os touros, como fogo, galopavam sem cessar Atrás vinham vaqueiros, como loucos, a gritar Vermelhos a queimar também Galopando para o além Ipiaê, Ipiaô Seguindo para o além Um dos vaqueiros ao passar gritou dizendo assim Cuidado companheiros, tu virás para onde eu vim Se não mudas de vida, tu terás o mesmo fim Querer pegar um fogaré, um rebanho no céu Ipiaê, Ipiaô Correndo pelo céu E aí E aí E aí Ipiaô Correndo pelo céu Ipiaê, Ipiaô Não quero ouvir nunca mais Aquela canção, meu bem E aí Fico tão tristono que Meus olhos choram E a saudade vem Pois eu recordo você Lá no baile a dançar Eu era feliz porque Um anjo era o meu pai Tantas coisas eu falei E você falou pra mim E então eu desejei Nunca o baile ter mais fim Dançando aquela canção Sem nem mesmo olhar pra mim Sem nem mesmo olhar pra mim Você me abandonou Por isso hoje Eu vivo triste assim Porque recordo você Lá no baile a dançar Eu era feliz porque Um anjo era meu pai Tantas coisas eu falei E você falou pra mim E então eu desejei Nunca o baile ter mais fim Dançando aquela canção Sem nem mesmo olhar pra mim Você me abandonou E a canção era assim E aí E aí Eu sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele macia Cuidado garoto Eu sou perigosa Eu tenho veneno No doce da boca Eu tenho um demônio Guardado no peito Eu tenho uma faca No brilho dos olhos Eu tenho uma louca Dentro de mim Sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele macia Cuidado garoto Eu sou perigosa Eu posso te dar Um pouco de fogo Eu posso perder Você é meu escravo Eu faço você Feliz e sem medo Eu vou fazer você Ficar louco Muito louco Muito louco Dentro de mim Muito louco, louco dentro de mim Muito louco, louco dentro de mim Muito louco, louco dentro de mim Sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera de pele macia Cuidado garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender, você é meu escravo Eu mato você feliz e sem medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim Muito louco, louco dentro de mim Muito louco dentro de mim Muito louco dentro de mim Muito louco dentro de nós Eu sou bem louco Muito louco dentro de mim Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar De molhar meu divino amor Que é muito lindo É mais que o infinito É puro e belo e inocente como a flor Por favor, chuva em mim Não molhe mais Meu amor assim Por favor, chuva em mim Não molhe mais Meu amor assim Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Chove, chome, 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 ch Querida, está fazendo um ano que nos separamos E até hoje eu nem sei por que brigamos Só sei que este amor me traz tanta saudade Querida, eu já fiz tudo pra esquecer aquele dia Pois nunca mais eu consegui ter alegria Que me trouxesse um pouco de felicidade Um ano se passou, você nem se lembrou Que o nosso amor foi grande até demais Não devo mais pensar, mas não posso evitar Eu longe de você não tenho paz Parabéns para você Mista data querida Querida, eu já fiz tudo pra esquecer aquele dia Pois nunca mais eu consegui ter alegria Que me trouxesse um pouco de felicidade Um ano se passou, você nem se lembrou Que o nosso amor foi grande até demais Não devo mais pensar, mas não posso evitar Eu longe de você não tenho paz Parabéns para você Mista data querida Música 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 Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente Desde que você partiu Que eu estou diferente Hoje eu me encontro perdido Nos braços da vida Tento enganar a mim mesmo Fingindo que sou feliz Tento encontrar outro alguém Mas tudo enfim me lembra você Desde que você partiu Desde que você partiu Minha vida é sofrer Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Música 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 Hoje eu sinto que a vida já não vale nada O meu castelo de sonhos rolou pelo chão Dizem que o pobre que sonha demais não tem nada Eu só queria você Para ser meu amor Será que eu sonhei demais E o meu castigo foi perder você Será que é meu destino viver sem você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Música 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 Coruja O nome que eu dei aquele alguém Que passa e nem sequer olha ninguém Pensando que é a dona do lugar Do lugar Coruja Você ativa assim só vai sofrer Coruja Pois chegará o dia em que ninguém vai perceber Que existe uma coruja no lugar Coruja É indiferença de um brotinho encantador Coruja É um nome feio que nos causa até tremor Coruja Coruja Agora eu sei porque não olhas para mim É consequência de um orgulho sem fim Sem fim Coruja Coruja Procure ser amável com alguém Não negue o seu olhar nem o seu amor pra mais ninguém Assim você feliz só sorrirá Música Coruja 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 É indiferença de um brotinho encantador Coruja Coruja É um nome feio que nos causa até tremor Coruja 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 Agora eu sei porque não olhas para mim É consequência de um orgulho sem fim Sem fim Coruja Procure ser amável com alguém Não negue o seu olhar nem o seu amor pra mais ninguém Assim você feliz só sorrirá Feliz só sorrirá Assim você feliz Só sorrirá Coruja 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 Vem comigo agora, vamos a viver, quédate a meu lado e te vas a divertir. Tome a mão, tome as duas, quero que esteja perto, quero ouvir a tua voz. Tive sorte e aconteceu que te encontrei, eu duri um momento e me acerquei, me senti a teu lado para falar, não sei porquê. E antes que pude reaccionar, me enamoré. Vem comigo agora, vamos a viver, quédate a meu lado e te vas a divertir. Tome a mão, tome as duas, quero que esteja perto, quero ouvir a tua voz. Tome a mão, tome as duas, quero que esteja perto, quero ouvir a tua voz. Tome a mão, tome as duas, quero que esteja perto, quero ouvir a tua voz. Escuta se a mamãe está, diga que me atenda, quero lhe falar. Ah, você é o mesmo que telefonou da outra vez? Eu acho que ela está tomando banho e não pode atender. Diga que é preciso e que é importante que venha me escutar. Me conta, o seu titio é bom, você vai à escola, já fez a lição. Fim, sabe, como a mamãe trabalha, é uma vizinha que me leva na escola, mas minha mãe assina o boletinho dos outros, quem assina é o papai, não é meu? Sabe, há sete anos que eu estou sofrendo, a idade que você já tem. Eu não, eu só tenho seis anos, mas como você conhece minha mãe, a honra me falou de você. Espere que eu vou chamar. O telefone chora, e ela não quer falar, pra quem dizer te amo, se ela não vem me escutar. O telefone chora, compreende o meu penar, pois sabe que ela não vai perdoar. E quando você está de férias, no hotel da praia, você gosta do mar. Gosto de brincar na areia, também já sei nadar, mas como você sabe do hotel da praia, você já esteve lá alguma vez? Sim, há muitos anos depois deixei vocês, mas eu as amo. Você ama a gente, mas eu nunca com você. Por que eu te mudou a voz? Você está chorando? O telefone chora, e ela não quer falar, pra quem dizer te amo, se ela não vem me escutar. O telefone chora, compreende o meu penar, pois sabe que ela não vai perdoar e jamais compreenderá. O telefone chora, pra nunca mais chorar. Quando souber, porque compreenderá. Diga que atenda. Ela está saindo. Diga que espere. Ela já foi. Se ela já foi, então adeus. Tchau. Adeus, filha. Ele trazia um bolso cheio de carinho e um coração tão grande que já não cabia mais no peito. Tinha a voz suave como o vinho e uma canção singela pra cada amor desfeito. E via a vida da terra, como se estivesse no céu. Ele escrevia com a tinta da sua voz no papel. Em vez de selos ou livros, colecionava amigos, que não comprava na feira nem nas lojas chiques da cidade. Mas que ganhava com os olhos de paz e sinceridade, com muito amor colecionava amigos de verdade. Ele só colecionava amigos. Cus, 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 ele só colecionava amigos. Cus, 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 ele só colecionava amigos. Ele trazia um bolso cheio de carinho e um coração tão grande que já não cabia mais no peito. Cus, 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 cus. Vivia a vida da terra Como se estivesse no céu Ele escrevia com a tinta A sua voz no papel Em vez de ser nos livros Colecionava amigos Que não comprava na feira Nem nas lojas chiques da cidade Mas que ganhava com os olhos de paz E sinceridade Com muito amor Colecionava amigos de verdade Ele só colecionava a mim Cus, cus, cus 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 Ele só colecionava a mim Olha, nunca mais eu quero saber de você Pois o imenso amor que eu lhe dediquei Você não ligou e nem sequer notou Olha, você maltratou meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chorar deixou e nem me disse adeus Mas um groto eu encontrei que diz que eu sou um pão Que já me entregou todo o seu coração Diz que nunca mais vai ser de outro alguém Olha, eu também percebo que me apaixonei Pois meu coração todinho lhe entreguei E que vou viver só para este amor Olha, você maltratou meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chorar deixou e nem me disse adeus Mais um groto eu encontrei que diz que eu sou um pão Que já me entregou todo o seu coração Diz que nunca mais vai ser de outro alguém Olha, eu também percebo que me apaixonei Pois meu coração todinho lhe entreguei E que vou viver só para este amor Só para este amor Só para este amor Só para este amor Eu queria ser o seu caderninho Para poder ficar Para poder ficar Juntinho de você Inclusive na escola Ao ver revelado em seu caderninho Ao ver revelado em seu caderninho Meu rosto lhe olhando Dizendo baixinho Benzinho Eu não posso viver Longe de você Eu queria ser o seu caderninho Eu queria ser o seu caderninho Para poder ficar juntinho de você Inclusive na escola Inclusive na escola Eu iria com você entrar E na volta juntinho ao seu corpo Eu iria ficar E em casa então Você me abriria Para me estudar E se assustaria Ao ver revelado em seu caderninho Meu rosto lhe olhando Dizendo baixinho Benzinho Eu não posso viver Longe de você 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 Foi a praia Me bronzear Me queimei Escureci Mamãe bronquiou Nada de sol Hoje só quero A luz Do luar Toma um banho De lua Fico branca Como a neve Se o luar É meu amigo Censurar Ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh Luar tão cândido Tim, 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 tim Baixando Vem ao mundo Baixando Lua Tá grande Vem Toma um banho De lua Fico branca Como a neve Se o luar É meu amigo Censurar Ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh Luar tão cândido Oh Luar tão cândido Tim, 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 raio de lua Tim, 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 baixando vem ao mundo A lua, a grande da lua Vem sob um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, no ar tão quênguido É tão bom sonhar contigo Oh, no ar tão quênguido É tão bom sonhar contigo Oh, no ar tão quênguido Preocupado Preocupado sei que vou ficar Vendo você se aborrecer Ela já tem um outro em seu lugar Achei melhor me avisar Não deixe ninguém perceber Que o mundo vai escurecer Faça de conta que isso não faz mal Sorria sempre natural Você e eu estamos bem iguais Não vale a pena lastimar Se um novo amor aparecer Comece tudo outra vez Não deixe ninguém perceber Não deixe ninguém perceber Faça de conta que isso não faz mal Faça de conta que isso não faz mal Sorria sempre natural Você e eu estamos bem iguais Você e eu estamos bem iguais Não, 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 não vale a pena lastimar Não, 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 não. Não, 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 não. E será da lua Se não acontecer Se não acontecer Que será de mim Só não foi de você Não te esquecerei Meu eterno amor Meu eterno amor Não sei viver Sem o teu calor Sem o teu calor E será da lua Se não anoitecer Se não anoitecer Que será de mim Tão longe de você Tão longe de você Tão longe de você A quem me dera ter agora Aquele carro do papai Eu amarrado essa menina Eu amarrado essa menina Já estou ficando Já estou ficando meio louco De tanto, tanto implorar Meu velho carro não empresta O meu jeito é esperar Tchau 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 Se eu a convido pro cinema Ela diz que não, só com uma bozina Consigo seu coração, já estou ficando meio louco De tanto, tanto implorar, meu velho carro não empresta O meu jeito é esperar, o meu jeito é esperar O meu jeito é esperar, o meu jeito é esperar O meu jeito é esperar Olha só que docinho Bora, você é chapéuzinho? Ei menina do chapéu vermelho, não ligue pra nenhum conselho Dizem por aí que sou um louco mau Meus olhos são pra te olhar Meus ouvidos são pra te escutar Mas meu coração é só pra te amar A vovó pode esperar A verá também de confortar Depois da minha intenção É só te dar meu coração Fica aqui, pertinho de mim O louco mau só é bom assim Quando eu ganhar o teu carinho Vou me tocar um carteirinho Menina do chapéu vermelho Não ligue pra nenhum conselho Queto de você não sou mais louco mau A vovó pode esperar Terá também de confortar Pois a minha intenção É só te dar meu coração Fica aqui, pertinho de mim Louco mau só é bom assim Quando eu ganhar o teu carinho Vou me tocar um carteirinho Menina do chapéu vermelho Não ligue pra nenhum conselho Perto de você não sou mais louco mau Quer dizer que eu É É É É É É Certa vez Um lindo canário eu vi A voar A voar Alegre no meu jardim Sempre a cantar Veio o secretar Pra ferir o meu coração Que viu meu amor Outro alguém beijar Sem de mim se lembrar Quando encontrei o meu amor Tudo mudou pra mim Hoje perdi o seu calor Meu lindo sonho chegou ao fim Certa vez Um lindo canário eu vi A voar A voar A voar Alegre no meu jardim Sempre a cantar Veio o secretar Pra ferir o meu coração Que viu meu amor Outro alguém beijar Sem de mim se lembrar Ao canário eu vou dizer Vá pedir ao meu bem Pra voltar E não faz parte Ser só meu E de mais ninguém E de mais ninguém É que eu vou dizer O meu bem Que eu vou dizer E de mais ninguém Que eu vou dizer Que eu vou dizer Que eu vou dizer Céu Para onde elas vão, ah, eu não sei, não sei E o vento que fala nas flores, contando as histórias que são de ninguém Mas que são lindas e de você também Ai, dindi Se soubesses o bem que eu te quero O mundo seria, dindi Tudo, dindi, lindo, dindi Ai, dindi Se um dia você for embora Me leva contigo, dindi Fica, dindi Olha, dindi E as águas deste rio, onde vão, eu não sei A minha vida inteira, eu esperei, esperei Por você, dindi Que a coisa mais linda que existe é você Não existe, dindi Olha, dindi Adivinha, dindi E as águas deste rio, onde vão, eu não sei Eu não sei Eu não sei A minha vida inteira, eu esperei, esperei Por você, por você, dindi Que a coisa mais linda que existe Ah, você não existe, dindi Olha, dindi Adivinha, dindi Deixa, dindi Que eu te adore, dindi Dominique, nique, nique Sempre alegre, esperando Alguém que possa amar O seu príncipe encantado Seu eterno namorado Que não cansa de esperar Dominique tem um sonho E alguém pode realizar Adivinha um cavalheiro Que a conduza para o altar Dominique, nique, nique Sempre alegre, esperando Alguém que possa amar O seu príncipe encantado O seu príncipe encantado Seu eterno namorado Que não cansa de esperar Certo dia de passagem Na avenida Alguém notou Doce olhar de Dominique Ela então se enamorou Dominique, nique, nique Sempre alegre, esperando Alguém que possa amar O seu príncipe encantado Seu eterno namorado Que não cansa de esperar Dominique, nique, nique O seu príncipe encantado O seu príncipe encantado Que não cansa de esperar Dominique, nique, nique Sempre alegre, esperando Alguém que possa amar O seu príncipe encantado Seu eterno namorado Que não cansa de esperar Apesar Apesar da pobreidade Dominique, nique, nique, nique Apesar da pobreidade Apesar da pobreidade Dominique, nique, nique Apesar da pobreidade Dominique, nique, nique Sempre alegre, esperando Alguém que possa amar O seu príncipe encantado O seu eterno namorado Que não cansa de esperar Dominique, nique, nique, nique O seu príncipe encantado Sempre alegre, esperando Alguém que possa amar O seu príncipe encantado O seu eterno namorado Que não cansa de esperar Uma lágrima caída Uma lágrima caída A rolar dos olhos seus Numa tarde de domingo O rapaz lhe disse adeus Dominique, nique, nique Sempre triste a chorar O amor que se acabou O seu príncipe encantado O seu eterno namorado Que se foi e não voltou Ainda Ainda Guardo a rosa Que você me deu Ainda 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 Tem os versos Que me escreveu Ainda 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 Sua imagem Vive em Meu coração Ainda 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 Sinto o beijo Que você me deu Ainda Dizendo que por sempre era todo meu Ainda vive em mim um grande amor que não mordeu Ainda, ainda Ainda choro a falta que você me faz Ainda vivo triste e não tenho paz Ainda hoje eu sinto que preciso lhe dizer Que gosto muito de você Ainda vive em mim um grande amor que não mordeu Ainda, ainda Ainda choro a falta que você me faz Ainda vivo triste e não tenho paz Ainda hoje eu sinto que preciso lhe dizer Que gosto muito de você Eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Você se lembra doce e amada Do nosso mundo colorido E o medo de alguém contar Nosso namoro escondido Você se lembra nossas cartas Escritas com muito carinho E aquelas rosas que eu te dava Eram roubadas no caminho Eram roubadas no caminho Você se lembra do sorvete Você se lembra do sorvete Do chocolate e do chiclete Você se lembra do sorvete Você se lembra da promessa Pensar em nós em cada prece Mas um dia Aquela gente descobriu Acabou com nosso mundo E disseram o que não viu Houve falsos comentários Me chamaram vagabundo Eu tive que sair Conhecer um novo mundo Mas agora estou aqui Não consigo me encontrar Mas eu juro por meu Deus Que volto pra te buscar Pois eu já me aborreci E perdi a minha calma Pois eu sei só seu caminho É a paz pra minha alma Mas um dia Aquela gente descobriu Acabou com nosso mundo E disseram o que não viu Houve falsos comentários Me chamaram vagabundo Eu tive que sair Conhecer um novo mundo Mas agora estou aqui Não consigo me encontrar Mas eu juro por meu Deus Que volto pra te buscar Pois eu já me aborreci E perdi a minha calma Pois eu sei só seu caminho É a paz pra minha alma Eu já me aborreci Eu já me aborrecio Eu já me aborrecio